No vídeo de hoje nós vamos pescar um tubarão, é isso mesmo que você ouviu E pra fazer isso eu vou precisar navegar até o mar aberto, como vocês podem ver aqui é mais ou menos São Paulo E a gente vai andar no mar até depois da linha onde ficam os navios cargueiros Que é aqui mar aberto, onde eu tô aqui pescando tubarões, que é quase o tamanho do navio cargueiro, mas tudo bem Onde tem aproximadamente 30 metros de profundidade, que dá aí mais ou menos um prédio de 10 andares ou alguma coisa assim E nós ficaremos lá o tempo necessário pra pescar um tubarão Mas caso o pior aconteça e tenha que sair por causa de previsão do tempo ou começar a ficar perigoso Pelo menos um peixe eu precisarei pegar, mas esse vídeo é em busca do tubarão Espero que vocês gostem, por favor já deixa o seu like Pessoal, antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que a minha agência de publicidade Ela abriu pra todo mundo que tenha mais de 10 mil seguidores no Instagram Então se você é pequeno influenciador e quiser ganhar dinheiro com o seu Instagram Basta acessar o primeiro link no comentário fixado aí, que é o juquebox.ag Você faz o seu cadastro, vai ter publicidades difusas pra você poder fazer com o seu Instagram Então qualquer Instagram acima de 10 mil seguidores pode começar a ganhar dinheiro com publicidade Basta acessar o primeiro link no comentário fixado e se inscrever, não perca tempo, faça agora Seis horas da manhã, depois de viajar, uma hora e meia de carro, escutando música ruim no carro de Isabela Que só escuta bosta, chegamos O único bosta que tinha no meu carro é você Desculpa patrão Essa é a verdadeira Isabela Que vocês não veem por trás das canas É assim que ela é, é assim Tá falando de você mesmo Tá vendo, tá rosnando Pessoal aqui no canal que sabe que balança é sempre alto astral, sempre piada É, é, tem certeza Como somos exímios, produtores de conteúdo, chegamos na marina Antes de Rackney, que tem um sem parar, que ele passa voado no pedágio Nós viemos parando pra pagar o pedágio e chegamos primeiro Hoje temos a importante missão de pescar um peixe Mas não qualquer peixe, pessoal Um peixe do alto mar De preferência um tubarão Um cação, um megalodonte, um kraken E se Isabela ficar enchendo meu saco Ah, pronto Vou usar ela de isca Ah, pronto Isabela será a isca Todos trouxemos itens importantes para a nossa viagem Tipo uma preguiça de pelúcia E um ovo cozido E uma tapaué com quatro ovos cozidos Hum, que delícia Por que você trouxe isso, cara? Tá com fome Fomos os primeiros a chegar aqui na marina Na real, acho que nós somos os únicos a chegar aqui na marina Vai pescar um peixe em alto mar no meio da semana Será um dia bonito, né Esperamos não encontrar nenhum tipo de empecilho Como uma tempestade, um tufão, um kraken Um redemoinho, o David Jones Estou aqui, pessoal, na nossa maravilhosa embarcação Famosíssima Blue Arrow Caso você não sabe, você não estuda em inglês Significa seta azul Ou flecha azul Barco aí, lar de vídeos como 24 horas na ilha deserta com psioidilera 24 horas em alto mar com o zóio Dirigindo até o combustível da gasolina acabar Já temos aqui todas as nossas varas de pescas prontas Mas não pescarei o peixe nesta incrível lancha gigantesca Nós iremos usar ela pra chegar até o alto mar Mas, na verdade, iremos pescar com um pequeno bote salva-vidas Pra ter um mínimo de perigo, uma aventura Ficar à deriva Pra pescar, quem sabe, um tubarão Isso aí, pessoal Novos participantes aí chegaram agora Um tanto quanto atrasado, mas chegaram Ah, pra que dia bonito, cara Você aí, esse sol de fundo O Eliezer aí, enfim, ainda pensando Nossa, outro vídeo idiota Não aguento mais Não, obrigado Pessoal, começamos nossa aventura em direção ao alto mar Temos uma aromba aqui se alimentando de salgadinho Não sei se vocês conseguem enxergar Mas tem os navios cargueiros lá no fundo, no final do horizonte Dá mais ou menos uma hora até chegar lá É uma hora que iremos navegar em direção à África Pra chegar em alto mar Pescar um peixaço Já tive informações privilegiadas aqui De que tem peixe espada, dourado Não sei que peixe é esse, mas tem Tubarão, cação, baleia É a bandeira preta aqui Fica que teve gente que se afogou aqui Ah, é? Não, beleza A princesa resolveu sair do barco Sair do barco? É, se sair der ruim Vai pra posição dela lá na frente Igual ela tava no outro vídeo lá Doida pra cair Coragem, viu? Óbvio não, tu vai cair no avião Não, meu Deus Olha os navios trazendo a bang ali Olha os navios trazendo a bang lá, ó E não pescar um tubarão Hoje vai voltar pra praia nadando Que é isso, rapaz? Puxando o barco com o anzol na boca Isso vale pra você também? Não Aí é justo Olha lá, pessoal Não tem nada Então a greve do cargueiro lá Que não vai deixar a gente passar Aí, pessoal Pra quem não sabe Aquela é a ilha Onde ficamos 24 horas na ilha Condilera em fio Vai lá assistir o vídeo Tá aparecendo aqui, ó Ô, Gabriel Oi Nossa ilha lá Maranho Foi nossa casa Foi 24 horas Olá, abel Nossa ilha Olá, hein Vai lá, vai lá, vai lá Já tá chegando perto Dos navios cargueiros lá, pessoal Ali é os navios do AliExpress Você compra as coisas no AliExpress No Wish Vem tudo nesses navios aí Esses navios estão Muito fundo Eu acho que a gente ainda vai passar deles Mais pra lá Olha o AliExpress Os caras mandaram me lascar ali Os caras que estão trabalhando Olha o tamanho desse barco, meu irmão Enorme Parece um prédio Começando a ficar com medo, pessoal Já não dá pra ver quase mais A terra lá Já estamos na área dos cargueiros Com um barco pequenininho É igual aquele cara da Praça é Nossa Aquele cara do Exército Que é dobrado aqui assim É o bananinha Bananinha, é É o bananinha aí, ó Daqui já dá pra ver o final do mundo Mais uma horinha a gente cai Terra, cana Não tem uma furva Aqui pra lá Nada O Wish O Wish O Wish O Wish Cadê minha compra? Tem 45 dias atrasado Galera, não sei se dá pra ver Mas tem umas marcas de unha ali embaixo No Wish É o Godzilla, viado Olha lá, que noura O navio do Japão Foi lá mesmo Olha, olha A marca de garra do Godzilla ali O barco de Yoku Bom dia Que noura aí, ó Olha o problema desse navio, né Bora Ele tá ficando de cargueiros Três semanas no mar É enjoando o dia inteiro Com o balanço do mar Tempestade Tempestade Vamos, bora Caso eu não tenha percebido O mar tá começando a ficar mais agitado Antes tava tranquilo Sabe o que o nome diz? O nome diz É má revolta Isabela falou Vou aproveitar que tá balançando Pra ir pra frente do navio Ela é simplesmente escolher O período mais perigoso Pra fazer isso Em alto mar É, mas nós Uhul Aí sua família vê um negócio desse Vai ficar p*** comigo Sai daí, ô Jack Rose Olha a quantidade de navio cargueiro Que tem aqui Será que a gente tá passando Pela convenção mundial De navios cargueiros São Paulo? É, é, Isabela É isso aí que a gente tá passando Olha lá, o líder palestrante lá Pessoal, estamos passando Pela linha dos últimos cargueiros Tem aquela ali Agora tem aquele lá Aquele último lá, solitário Liberdade ou solidão? Chegamos Quem foi os corajosos Que disse que ia mergulhar? Não dá pra ver nada aí, ó Vai lá, vai lá, vai lá Gabriel Não ia mergulhar? É Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Nossa única Nossa única companhia É os navios cargueiros lá Eita, meu amigo Vamos pescar, pessoal Só sai daqui Depois de pescar um tubarão Olha o barco balançando Peixe na mão Pelo lado, pô Pelo lado, pô Nossa missão Temos Dante e Jacaré aqui Fazendo a pesca deles Mas quem vai fazer a pesca Pesca mesmo Ei você Isso aí você? Ei você no bote Gabriel vai ficar no barco filmando a gente E a gente fica no bote Até pescar um peixe grande Grande? Não vale pequeno Não Mas qual é o parâmetro? Tem que ter um parâmetro Do tamanho de um tubarão branco Beleza, deixa essa aqui nunca mais Tem que ser no mínimo do tamanho desse barco aqui Pessoal, quando você for jogar um jogo Não pule o tutorial Se você pegar o peixe Você vai fazer E vai enrolar a carretilha E ela mesmo trabalha Porque ela tem aflição Tá vendo? Então isso que vai cansar o peixe Você não precisa se preocupar Com mais essa Você vai trabalhando Abaixando Uma coisa muito importante Você nunca pega o peixe E enrola Porque se enrolar Você quebra a carretilha Então O peixe é na força Você puxa a vara pra trás Na hora que você Botar a vara pra frente Afrouxou Aí você enrola Seja enrolado Pera, ele falou o que mesmo? Você não pescar um tubarão Você traz mentira aqui Eu não aguento Não aguento O problema é muita coisa dele Entendeu? O problema é que pra você Embarcar ele pode te morder Você traga aqui no barco Quando te puxa Você vai ver O seu potencial Você vai ver Eu já te aviso Ok Tá bom O seu potencial E a musiquinha vem A história que é verdade Mas ninguém acredita Nós estávamos pescando aqui Essa região Ano passado Ah, então já tinha celular pra filmar Não tinha uma filmagem Não tinha uma cola O que? Você filma? Quero ver você filmar Quero ver você pensar em filmar Mas o que aconteceu? O legal é que você aprende a rezar Até em mandarim O que aconteceu? O que aconteceu? A gente já pega os usos 200 quilômetros de peixe 200 É, mais ou menos É, já começou É, a história É, já meteu o louco Aí a gente saiu daqui Tava um tempo como hoje Aí esse aqui morro de fome Né, Jacaré? Eu não, cara Vamos pescar mais um pouquinho Ali na terra Mais perto do abrigo ali Malinha do céu Entrou uma tempestade Era raio Vem que chuva Fechou Você não enxergava mais nada A gente deu 360 grau Com o barco assim Raio tudo em volta Ficava girando Tá caindo raio na água Na água A circulação do barco Aí eu olhei assim O raio se cair no mato Os peixes tudo? Porque é água É, eletricidade Mata é nada Mata gente Se pegar no barco Aí eu olhei um buraco Uma nuvem clarinha Vai ali E foi Graças a Deus De repente o raio Vem na frente do barco Mas levantou um Turfo Falei caraca Que é duas obturas só Só saio do marroche Porque eu pego um tubarão Tiburão Tiburão Pode ir? Esse bote não parece seguro Bora, vai Lucas Nada parece seguro pra você, Lucas Vai devagar Pessoal, antes de vocês verem o desfecho aí da pesca de tubarão Eu sou obrigado a falar que Bang é o melhor energético que há Inclusive patrocina todos os vídeos do canal Certo, Lucas? Fica demais Como esse maravilhoso sabor peach mango Que é a mistura de pêssego com manga Um dos mais deliciosos Veja você aqui no próprio Nossa, mano, parece muito bom Que energia, energia de pescar tubarão Por que eu falo que Bang é um dos melhores energéticos? Porque ele não tem corante Nenhuma adição de açúcar Lucas, já experimentou o Bang? Já É incrível Energizante Energizante Como você ficou? Alucinado Não consigo resistir Todas as vezes que eu pego um Bang na mão Eu preciso beber Bang, nunca se esqueça A bebida dos campeões E dos pescadores de tubarão Bang 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 Já tem azirca aqui Quem se cair não Olha o tubarão vem certo Pode deixar a deriva Não dá nada não Nada não Bota suave Ei, tchau Tchau, galera Sabe o que tá fazendo aí? Mais ou menos É, gente Aqui, ó Não tem nada perto não E aí, Padre? Já pensou que você ia estar pescando em alto mar Do lado dos cargueiros? A gente só sai daqui depois de pegar um tiburão Tiburão? É, eu quero Esse é o título do vídeo, eu espero Tô esperando pegar o tubarão pra matar o título Vai pra ganhar views Qualquer coisa, se ele pegar você Eu uso o tempo que ele vai te devorar Vou nadar até o bar Ah, é, né? É, feche Cara, faz isso não, pelo amor de Deus, rapaz Barbatana aqui Ó, brincadeira Pessoal, tô com o celular de Isabela filmando Porque eu esqueci a GoPro Então tô sendo obrigado a ficar com esse fio de nylon Preso no pescoço Caso o celular caia na água Estamos em alto mar Com o Lucas sendo o primeiro a manusear os equipamentos de pesca Na esperança de que conseguiremos pegar um tubarão hoje Tubarão Um tubarão, um tiburão Enquanto a gente tá aqui pescando Old times, old school Raiz Os caras do barco de pesca ali Cheio com sete varas Raqueando o mar Pegando sete peixes de uma vez Aí é mole Enquanto aqui pescaria Eu acho que eu vi uma barbatana É sim Pescaria é paciência Temos que ficar aqui o dia inteiro Até que apareça o tubarão Até que apareça o dia inteiro? O tutu Eita, mora o tutu Ó, o sol O sol tá escaldante Temos aqui uma isca Temos duas iscas extras aqui, ó De peixe De peixe Ó como tá cheiroso Como é que o peixe comia? O tubarão vem Hum, que coisa podre Que delícia, é isso que eu quero comer Esse é o meu almoço O peixe podre é o meu almoço hoje Hum, que gostoso Quer dar um sustento Eles nem viram Raqueando tá nadando pra um Eita, o que é isso? Tá maluco, velho Tá em alto mar A gente tá com 400 iscas aqui Atraindo bicho predador Eu sou um predador Ah, é o topo da cadeia alimentar Você poderia ter trazido o protetor solar, hein? Traga, traz um lanche também É, tá foda Eu tô com fome É, traz um bang também Eu tô com fome Nossa, que princesa A sereia Ele subiu E aí, tá bom? Peça uma ideia Tá tudo bem aí, hein, Raque? Tá ótimo Agora vai pegar peixe Agora vai Agora vai Aqui já temos bastante tempo aqui A procura do tubarão Mas o Dante nos informou Que esse não é o melhor local Então a gente vai mover o barco pra um lugar Que tenha mais chances De pescar um tubarão E pescar em um estiburão Eita Tá puxando aí, ó O caminhão tomou E Isabela aproveitou Eita Duas sardinhas pescadas A gente vai embora Finalmente eu vou fazer o que eu queria fazer Enrolar ali Olha o morto-vivo aí Eita, tá morto Olha o fiúque Já morrei no sardo Rapidinho, peraí, peraí A sardinha vem voando Aê, pesquei Pesquei Pesquei, ó A cabeça da sardinha Patrão, você está desistindo? Não, a gente vai mudar A gente vai usar as cartografias Posição do vento das nuvens Pra ir pra um lugar Onde tenha mais tubarão Chances de tubarão Esse vídeo é do tubarão Eu estou empolgado Deixa eu pescar um tubarão Iiii Fala, vem Fala, vem Fala, vem Fala, vem Pescar um tubarão E ir embora Vitão, velho Vitão, velho É que o câmbio O cara está prezando disso Que está falindo Está pegando pouca mil Já sou eu O segundo participante Dessa aventura Vai ver que eu vou estar com o tubarão A ideia é essa Fui Boa pescaria pra vocês aí, hein Valeu, padrinho Valeu É, pessoal Já nem sei mais Há quanto tempo estamos aqui Vamos pescar um raio de um tubarão Que não vem A Dante lá no barco Com o pessoal Só eu e o Lucas aqui do bote Nada Uns navios cargueiros ali O pessoal começou a ventar Ei, olha o barco Dá 360 graus Na curva Está embolado Aí, desembola Ei Não sabe pescar Olha aí Agora que os especialistas da pesca Dão o dislike Não, não Dão o dislike Dá um expor ainda Se for só o dislike Dá de boa Mas dá o dislike Tem que reclamar É Tá balançando A ventania Cadê esse tubarão Que não chega Se você ficasse preso Nessa exata situação Meio do oceano Aí você pega E pensa Caramba Eu tenho duas meias sardinhas Pra comer Ou você usar ela Pra pescar Ou investimento O que você faria Segurança ou investimento Você é uma águia Ou uma galinha, Lucas Cara, eu ia pegar uma Que eu teria duas Eu ia botar pra tentar E se você só tivesse uma? Se você comer a sardinha Acabou Vai se alimentar por 40 minutos Se você pescar um peixão Você fica alimentado por uma semana Mas se você não pesca nada Pode perder a sardinha também Não comer nada Eu ia tentar pescar Aí o peixe vai Como? Imagina Aí é Ele vai mordir Se a gente não pesca Mordisca? Mordisca? Quando você morde a isca? Você imaginou que fosse tão difícil Pescar um peixão Tomar? Não, não é que isso é difícil É só demorado É isso Faz parte de ser difícil Se fosse fácil Eu achava rápido Não, não dá Olha a onda Vou te pegar Vou te pegar Vai morrer que o Sky vai te matar O que é isso, rapaz? Sky vai te matar Comer o seu dedinho Comer o seu pezinho Comer a sua batatinha Comer todo o corpinho Agora você vai se lascar E aí, meu velho Quantas horas aí já? Eu não sei Eu não faço a melhor ideia Já perdi a nossa Pedra o seu tempo E aí, meu velho? Você espera as horas aqui a deriva Você espera as horas a deriva? Nenhum sinal do tubarão Mas eu tenho fé Que ele virar Tomei um gramim pra enjoo Infelizmente foi uma péssima call Estou morrendo de sono agora Mas estamos aqui esperando Na hora que o cação puxar aqui Olha, como é? Como é? Faz como? Tudo no lado Existe realmente Você saber como pescar Porque, pelo menos, até agora Sim É jogar e esperar Tudo bem depois Se ele fisgar Sim, aí a técnica Mas até então é sorte Sorte Tem que ter o fator sorte Sorte, localização E sorte Sorte Você pode jogar Foi como o comandante falou, né? Comandante Comandante falou, é Você pode jogar a isca E dar 30 segundos E achar o peixão Tubarão, o tiburão E pode jogar Passar o dia todo Não achar nada Ou achar uma sardinha Depois de 6 horas Exatamente Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Paciência Vamos supor que no dia da sua morte Você vai ser devorado por um bicho Sim E você possa escolher que bicho vai te devorar Caralho, irmão Que bicho você escolheria? Uma boca Tubarão, urso ou tigre? Tubarão, urso ou tigre? É Caralho, não sei, velho É, tem que escolher um Eu acho que seria o tubarão Sério? É, o tigre não é tão grande Não? Você já viu o tigre, de verdade? Mas o tigre, ele vai te lacerar aos poucos Ele vai te comer vivo Mas vai todos eles vão te comer vivo O urso, ele vai te lascar com azul E o tubarão te engole Tubarão te engole Que tubarão é esse? Mas ele vai destruir mais rápido Ele vai arrancando os pedaços Na boca de escadinha Na boca de escadinha, uma zoa Tubarão que depende do tamanho do tubarão Que tubarão é? Ah, o tubarão é normal E você preferiria ser levado por quem? Tubarão Tubarão? Acho que sim Tubarão pequenininho É É, porque, por exemplo O tubarão é um desses Eu vou me cair no mar e me afogar Talvez eu me afogasse antes dele me comer vivo Não ia, não Sabe? Eu arriscaria I take my chances Nós temos um instinto de sobrevivência Você é aquele que tenta sobreviver Ia ficar a nadar Que instinto de sobrevivência? A gente olha pra instinto de sobrevivência Dá risada Eu entro num TGT Eu pego o bote e solto na deriva E fico pescando Será que não comeram nossa isca? Não, não deve ter comido não Eu sou a sua voz de você Vai pegar peixe grande Olha eu Ei É, 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 é É a vara isca pra pegar peixe grande Tamanho GG Eu vou ter mais paciência O que é isso, rapaz? Que susto, cara Cara, eu tava pensando aqui O primeiro passo pra tudo dentro da pesca O cara olhou pro mar Ele viu um pedaço de pau Falou Vou botar uma linha Vou jogar nessa piscina gigante E ficou parado por sete horas Olha que o monstro pegou Cara, isso não dá certo, não O primeiro cara que viu um peixe Como é que ele sabia que tinha peixe na árvore? Que tinha peixe Ele jogou a isca E ficou esperando o peixe chegar Olha lá, pegaram o outro Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Saindo do barco lá Olha, olha Rapaz, peixe grandão, velho Paciência, a gente vai pescar esse tubarão hoje Eu tô paciente, cara Tenho fé Tenho fé Tenho fé Vai Peixe, tubarão Aí, balião Mais dois Rapaz, tá fraco aí, hein, balião Mas também dá uma invejinha Dá mesmo Dá mesmo Olha, olha Ah, beleza Ei, teu ranco tá garantido hoje Gente, eu sei pescar Quero ver pegar o tubarão aqui Ó, os caras, é um atrás do outro Tá complicado sim, viu Tá difícil A pesca predatória ali não tá dando certo É, tá dando certo É, tá dando certo demais Nossa que não tá Peixe do mar Eu tenho fé no tubarão, eu tenho fé Peixão o que, rapaz? Percebi O que? Os peixes são boas pra cacete Tá cheio de amigos sendo sequestrados ali no pôr do mundo Subindo nada Na superfície e não voltando nunca mais Eles continuam lavando lá e comendo Alguma coisa estranha que tá acontecendo Então vamos recolher Vai, vamos recolher Aí, tá o cara brabo, viu Pescador nato Ih, o tubarão tá vindo Tá com isso Você quer jogar igual, tá Igual a pescador Olha lá Eliezer também tá pegando o peixão lá, ó Até eu vim finda Tá lá metendo a mão do peixão Olha o Eliezer Pescaria roots Pescaria nada Oi, oi, tá pescando, tá pescando ele Olha, olha, olha Não, pega mais um outro Ah, não é possível, velho Toda hora O que que tá vindo aí? O que que tá vindo? Deu mole Perdeu o peixe Você tava com pena, na verdade Eu sou vegano Entendi Eu sou mais da gente, velho A gente, o nosso, o nosso é o Big Prize O nosso foco é no Big Prize Exatamente The Big One O tubarão, o grandão Aquele que vai valer o vídeo Exato Que vai dar um milhão de vídeos do vídeo Vai dar thumb É ele mesmo É ele que eu não tô me tentando buscar Desenrolar na linha pra ficar bem longe Bem longe, bem longe Pra ela ficar bem à vontade Lá lá Fica, pegar o tubarão uma fechinha Cadê? Tem um tubarão branco, fortão Agora, Eliezer Vai, vai Ih, acho que não foi não, escapou Escapou De novo, Eliezer Que que é isso? Como um pescador, você é um ótimo mochileiro Ô, patrão Tá no resort? Eu vi uma barra batando ali Eu acho que é a qualquer momento agora Com certeza É o tubarão branco de olhos azuis É ele, vai Pessoal, o Dante orientou A gente ia soltar a linha O triplo do tamanho Esse peixe, o tubarão, se vier É muito arisco É arisco Tá muito lá longe Como visa de paciência Eu vou fazer um nato pescador Igual o Chico B Sim Botar a vara aqui, ó Beleza A vara mexeu, velho O bote tá enchendo de água já Olha a nossa isca como tá cheia Virou uma piscina Pra ver se atrai tubarão pra gente também E até agora, Lucas Nada Sabia que pesca era tão difícil Big prize, big prize, meu irmão Big one Estamos esperando o tubarão Enquanto o pessoal já tá comendo peixe frito lá Com 700 peixes, a gente tá aqui Vai, patrão O patrão pegou, hein Vai, patrão Tão baleando Eita, vai, patrão Tô vendo Tô vendo Olha Olha Pra cima Joga pra cima Cara, é grande Não vai perder não, hein Pesquei o peixe Pesquei minha própria comida Sou um homem Macho Alfa Pessoal, infelizmente O processo de ficar no bote Não deu certo Vou ter que pescar dentro do barco Senão eu não vou pescar nada Hoje eu não vou embora nunca É pra pescar o peixe ir embora Esse eu não pesco Tem que ficar aqui pra sempre Não, é pra gente ter uma ideia De um canal muito bom aqui, velho Do nada Fala pra gente O cara faz uns desafios muito insanos Só que todo o vídeo Ele justificando Por que ele não conseguiu fazer Esse desafio insano É, parece o canal de um amigo meu Ahahahahaha Vai, Vali Vai, patrão Pega aí Vai, vai Aê Aê Pega, bota dentro do bote. Pega o chinelo, vou dar uma chinelada nele. Dá pra soltar ele? Dá, quer soltar? Solta, é peça esportiva. Luiz Amel! Foi embora! Não machucou não, gente. Eita, rapaz! O peixe veio agradecer. Mentira. Ele veio se vingar. Ele veio furar até o bote. Pessoal, aqui já é o cruzeiro que vai levar a gente pra África. Já vai emendar um vídeo no outro aqui. Vixe, vai dar ruim. A gente vai ser atropelado pelo cargueiro. Esse é o vídeo. Fui pro mar, vai ser atropelado pelo cargueiro. É você aí na frente, anjo folgado. Olha lá, olha o pescador como vai. Ele não para. Ele é uma máquina. Ele é uma besta enjaulada. Bora, Lucas, dá noção. Oi, é dois? O cara pegou dois. Double kill. Double kill. O que que é isso? Eu não sabia que podia isso, não. Que isso? Você é bravo. Puxa vara, depois você enrola. Bora, Eliezer. Bora, Eliezer. Eita, é grande isso aí. É um tubarão. Eita. Vai conseguir, vai conseguir. Aê, aê, aê. Mostrou demais. Caralho, o bicho levou, só embora. Bora, Eliezer. Quinta chance. Fecha bravo. Puxa, Eliezer. Capô. É o sexto peixe de Eliezer hoje. Bom, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, a gente prometeu um tubarão. Ficamos aqui no mar durante seis horas procurando um tubarão. Põe, 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 põe. Ó, põe. Eita, show. É o tubarão. Eita. Vai, 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 vai. Pera. Eita. 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 É isso, pessoal. Vai, 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 vai. Vai, pode. Vai, vai. Perdi todos os inscritos do canal, agora. Vamos procurar emprego. É isso aí, pessoal. Agora confirmamos o vídeo, foi esse aí pescão, tutu, no mar. Agora tem que ir embora, pra fazer só isso. Tem que ir embora, aqui tá feio, tê. É, tá feio, vai começar a cair raios. Tá caindo os raios aí. Eita. 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 É isso, pessoal, quem gostou do canal... Gostou do canal? porque do vídeo ninguém gostou quem sabe do canal a galera tava até gostando mas depois desse final meteu dislike